A gente vai passar do tom, velho. Mas eu vou rir fazer as flexões no meio do jogo. É burpee. Esse aqui é o segredo pra vocês. Segredo? Ó a cor disso, gelo ártico. Pra cima. Vai dar assim, ó. Viu? Meu Deus. Tô indo jogar. Um chute vôlei agora. Tem um torneio hoje que eu não sei se eu vou jogar. Mas eu vou lá. Vou tentar jogar. Colocando meu pré-treino aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó a credo. Tchau. 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 Tchau.